Olá galera do YouTube, chefe fazendo mais um vídeo no canal E agora eu quero mostrar aqui pra vocês, ó, o namorado Yamadai, em japonês, ó Dei desafiados É um peixe de carne branca, muito bom pra sashimi Muito utilizado na culinária japonesa, né, esse peixe Ele chega a substituir o robalo, na verdade O robalo, às vezes, tá muito caro Aí eu comprei você comprar esse peixe Certo, galera? Fica a dica aí E aqui ele tem uma bochecha que é muito boa, ó Tipo, o robalo tava 55, 60 pau o quilo Esse aqui tava 40 De 45 a 40 Tava 45, achei que consegui pegar por 40 reais É um peixe dos 3 quilos e pouca peça aqui, ó Um tamanho muito bom pro sashimi, beleza? E vou abrir pra vocês pra mostrar aqui a carne dele A qualidade da carne desse peixe, vamos lá Aqui eu vou tirar a cabeça dele aqui, ó Vou tirar a bochecha dele pra mostrar pra vocês O tamanho da bochecha desse peixe aqui, ó Calma É uma bochecha bem saborosa Que ele tem E você pode cortar aqui assim Eu dou um talhozinho aqui pequeno, ó Aí enfia o trito com a faca E vai contornando aqui, ó O osso Pra ele sair certinho aqui, ó Só girar aqui a faca, ó Aí você corta aqui E pode até puxar agora que ela sai sem a pele já, ó Puxa ela aqui, ó Olha que coisa linda, parece uma vira Não parece? Ela é mais firme a consistência dela, ó Mais firmezinha E muito mais saborosa essa carne da bochecha Beleza, galera? Não perde não Um grandão Dá o dobro disso aqui, ó Dá pra fazer uma assadinha Um grelhado, beleza? Aqui agora vamos tirar a cabeça dele, ó Pra abrir o... Filetar ele aqui Esse aqui, ó E o engraçado é que a bochecha, não O sabor é diferente da carne do peixe A carne da bochecha Mas que é por ela ser mais musculosa, né? E daqui, ó Sem forçar Agora que você já só dobrar aqui, ó Ó, ela sai facinho Tá vendo? E agora vamos abrir ele aqui, ó Filetar, né? Pra vocês verem a carne dele E pra aqui a faca, pra tirar a escama Ó E tirou por de lado Com muito cuidado Pra não desperdiçar, né? Rete ao osso E a cabeça dele Dá um caldo muito bom, viu, galera? Fazer um pilãozinho de peixe, ó Espetacular Batei no cantinho da faca Que é Tem um ossinho aqui, né? O ossinho mais duro Deixa eu tirar esse aqui agora Olha só Olha só a barriga dele aqui, ó Lombinho E aqui eu vou tirar essa parte aqui Agora da costela dele aqui, ó Ó Tá, só tem pra trás Tem as escaninhas que ficam às vezes Agora eu vou tirar aquela pele dele, ó Esse aqui é essa pele mais inteira Que ele tem a pele mais elástica E ele tá mais colado na tábua Ele não tá curvado Ele é menos durinho do que o carapau Esse peixe Ou do que o xarel, na verdade Esse aqui Às vezes o carapau também é durinho Quando tá bem fresco Ele é curvado Você corta a pele que não vai tirar E aqui, ó Só arrastar aqui, ó Sai a pele inteira, ó Essa barriguinha aqui, ó Olha que felizão bonito de carne E aqui você divide a barriga agora Da No lombo E usa o lombo Para o sashimi E a barriga para o sushi, né E divirta-se com o peixe Use essa criatividade Olha só Vou tirar aqui, ó Tem o ossinho central aqui, ó Eu vou tirar essa Divirta aqui o filé Aquilo é um bonito sashimi Aqui, ó Vou tirar esse ossinho A fibrezinha no meio Tira bem rente aqui a carne Para não desperdiçar, galera Ó Tira só ela mesmo, ó Tá vendo? E agora é o seguinte aqui, ó Você vai cortar aqui para o sushi, ó Assim, ó E essa parte aqui mais grossinha Dá para o sashimi também, ó Tá vendo? Essa parte dá para o sashimi também aqui, ó Mais grossa aqui, ó Beleza, galera? É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Por enquanto é isso mesmo Aligato E até o próximo Inscreva-se no canal Para dar força Aí Tchau 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 Tchau